O público de Caxias aplaudiu o espetáculo Gênio Improvável. O musical é um passeio pela Vila e Obra de João do Vale. Está percorrendo várias cidades no interior do estado. Pouco antes do evento começar, caiu uma chuva forte. Mas olha só, o público não se intimidou e lotou o espaço. Atentos acompanharam no telão depoimentos de grandes nomes da música brasileira que estiveram com o João do Vale, Maria Bethânia e Chico Buarque. Além de personagens desconhecidos, mas com muita história para contar. Ô Pedreira, princesa do Mielo, do Mundo Feito de Gênio, do Bate e do Bambamu. Essa música foi composta por João do Vale e Jacque do Pandeiro, em homenagem a sua discurididade e sua mídia. Gente que conviveu com o João na infância em Pedreiras. O musical mostrou toda a história do poeta do povo, desde sua saída de Pedreiras ainda adolescente, pelo Nordeste até o Sudeste do país. Vou trabalhar de pedreiro, bater mais, não sei se fazer isso. Já no Rio de Janeiro, trabalhando na construção civil, ouviu sua primeira composição fazer sucesso nas rádios na voz de Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga. A música era Cesário Pinto. Se você acha que esse sujeito tem futuro, então lança o homem. Eu mesmo posso até gravar umas músicas dele. Pode ser, pode ser, Zé, mas sabe quem eu estou querendo apresentar para o João? A Marlene. Você está mesmo empolgado com esse sujeito. Eu tenho fado para essas coisas, rapaz. João, estava falando de ti, vamos entrando. Esse aqui é o Zé Gonzaga. Muito prazer, João. Um prazer todo mundo. Depois, emplacou outra composição cantada por Marlene, Estrela Miúda, uma das mais famosas do João do Vale. E olha, Estrela Miúda que eu tenho. Sou eu, Mermini, que fiz essa música. Conversa, Nedim. Tu estás delirando se eu jogar tijolo, rapaz. É sério, senhor. Eu mostrei essa música para a Marlene lá na Rádio Nacional. Ah, ela de mentir, homem. Onde já se viu um compositor de rádio ser ajudante de pedreiro. Ó, ó, eu estou te falando a verdade. Agora, se tu não quiser acreditar, o governo é todo o teu. João do Vale cantou o Maranhão como poucos. As letras eram tudo aquilo que o artista havia vivido. Citou cidades, citou pessoas, como nas músicas de Teresina a São Luís e Morena do Grotão. Público aplaudia a cada sucesso, como o hino do sertanejo. A fama, a prisão pela ditadura militar e a morte de João do Vale. Tudo foi cantado. E ao final, a plateia aplaudiu de pé. É uma lenda viva. Eu sou o homem da música, rapaz. Se eles me impedem de fazer meu trabalho, eu vou viver de quê? Tchau, calma. A forma como eles contam a história cantando. É, Ivaldo, cantando. Isso é muito bonito. Isso é um entendimento melhor. A infância, o sonho do menino negro de ser cantor, a coragem, a persistência e a simplicidade do João do Vale encantou quem não conhecia esse artista. Como o talento negro que eu venho assistir o espetáculo do João do Vale, um grande maranhense, um grande negro, um grande lutador hoje, um grande escritor e também foi uma cultura que fez a música maranhense, né, com o Luiz Gonzaga. Então, isso aí vale a pena. Vicente Melo, o ator que representa João do Vale, também disse que se emocionou com o público de Caxias. Cada público tem seu jeitinho, tem seu comportamento mais maravilhoso, todo mundo prestando atenção. Só tenho a agradecer de coração mesmo pela recepção aqui de Caxias.